Eu quero é quase isso ai cara Eu vou para o presidente do meu chico Daqui uns anos eu vou para o presidente do meu chico É, 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 é Ficando suco, velho Que merda, acho isso tu, velho Porra, não, 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 não Vai de fora do mapa Tu não és mais fixe que eu Eu queria, sabe, ah, vou fazer mortal para trás, está tudo bem Não